Reflexão do dia. Todas as coisas me foram entregues por meu Pai. Ninguém conhece o Filho a não ser o Pai, e ninguém conhece o Pai a não ser o Filho, e aqueles a quem o Filho o quiser revelar. Venham a mim, todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Mateus 11, 27, 28. Pensamento. O verdadeiro descanso vem por conhecer a Deus. O rei Davi nos lembra disso no Salmo 23. Jesus deixa isso claro novamente. Somente Jesus pode revelar Deus completamente a nós. Somente Jesus pode tirar o fardo de tentar agradar a Deus sem um entendimento de graça. Somente Ele pode remover o peso dos nossos pecados e nos capacitar para sermos santos, imaculados e livres de acusação perante Deus Todo-Poderoso. Veja Colossenses 1, 21, 22. Oração. Pai nos céus, obrigado por enviar Jesus para cumprir a lei e me abençoar com a sua graça. Que eu nunca abuse dessa graça. Querido Pai, capacita-me para servi-lo com alegria e felicidade que tenho por causa da sua graça. Em nome de Jesus. Amém. 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 Amém.